Gramática do básico ao avançado, o curso do professor Fábio Alves. Hoje nós vamos de questão sobre colocação pronominal, questão de número 88, logo depois da vinheta. Roda a vinheta! Pois bem, pessoal, a questão é esta. Eu vou contar até 5, vocês vão dar um pause, resolver e voltar aqui para que a gente possa corrigir. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Uma questão muito interessante, pessoal, que claro, eu coloquei colocação pronominal porque é o último assunto aqui dessa questão. Você tem que ter passado por morfologia, sintaxe, por uma série de assuntos até chegar na colocação pronominal. O que resolveria seria a colocação pronominal, porque se o aluno não soubesse deste detalhe, que a gente já vai ver, eu tenho certeza que ele erraria a questão ou acertaria por sorte. Pois bem, a questão diz o seguinte, quando a aranha tece sua teia, ela faz sua teia com fios muito finos, de modo que os insetos não veem esses fios e não conseguem desvenciliar-se desses fios. Claro, pessoal, que a gente percebe que o texto está repetitivo. E aí ele coloca ali, afirma, evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo o C, ficou separadinho, mas não tem problema. Os elementos sublinhados respectivamente por... Claro, a questão trata de pronome também. Pronome a gente aprende em morfologia. E a gente aprende lá que os pronomes servem para isso, para que a gente não precise ficar repetindo termos no texto. O texto fica cansativo, enfadonho, prolixo, como a gente chama. Então, a gente tem de tornar os textos, essa é a proposta, tornar o texto mais conciso. E para isso a gente utiliza os pronomes, tá, pessoal? E claro, está aí a mesma tela que a gente utilizou lá no estudo dos pronomes. Só copiei e colei aqui. E nós vimos, daí já entrando em morfocintaxe, que os pronomes retos funcionam como sujeito. A banca queria que você soubesse disso. E que os pronomes oblíquos, tá aqui, ó, funcionam como complemento. A banca queria que você fizesse essa diferenciação, para poder eliminar ali algumas alternativas, tá? E aí, pessoal, dizer que os retos funcionam como sujeito implica dizer, ou também é a mesma coisa, né, do que dizer que eles não funcionam como complemento. E aqui o contrário. Dizer que esses pronomes funcionam como complemento significa dizer que eles não funcionam como sujeito. Ai, professor, que básico. Não, necessário. Às vezes é necessário para o aluno que não consegue entender de uma forma, ele olhando nessa linha assim, né, traçada, pode ser que ele entenda, né. E eu fiz isso numa sala de aula uma vez, e um aluno me disse, ah, professor, se tivesse me dito isso antes, mas é isso mesmo. Esses pronomes aqui, eles sempre serão sujeito, e nunca serão complementos. Estes pronomes aqui sempre funcionarão como complemento e nunca serão sujeito. Ah, mas tem um ela ali, tem um ele, tem um ele lá. Quando esses aqui forem complementos, terá uma preposição na frente deles, tá? Se aparecer sem preposição, está dizendo que ele é reto. Esses aqui são oblíquos, e aparecerão com a preposição na frente, tá? E aí a banca queria que vocês soubessem disso, e disso aqui também, ó. Que eu substituo, né, esse complemento é o objeto direto, o objeto indireto. Então esses aqui serão sempre o objeto direto ou o objeto indireto. E aí tem essa regrinha, que é bem interessante, o ou, o a, o lo e o lá serão sempre o objeto direto. O lhe e o dele serão o objeto indireto. Os outros podem ser o objeto direto ou o objeto indireto. Aí tem que ver a transitividade do verbo. Mas pra saber disso aqui, também tem que saber a transitividade do verbo, né. E aí, claro, vocês teriam que dar uma olhada na transitividade do verbo, dos verbos em questão, que vocês têm aqui. E aí eu tenho o teste, que é um verbo transitivo direto, né. Teria que saber, tá, pessoal. Aqui é questão, resolução de questões. Não é curso, tá. Faz é transitivo direto, e vem é transitivo direto. Significa que o que vem depois é um objeto direto. Ou seja, já dá pra resolver bastante coisa aqui. E desvencilhar-se, desvencilhar-se pronominal, né. Eu coloquei aqui até de cor diferente. É um verbo transitivo indireto. Tá aqui a tabelinha. Pronto, gente. Pronto. Quem é esperto já se deu conta aí do que tá acontecendo aqui. O verbo é fazer. Se fazer é transitivo direto, e o transitivo direto é o, a, lô, lá, não pode ser lhe. Então eu já elimino o quê? Essa aqui, essa aqui, porque tá antes, né, ó. Já elimino essa aqui, essa aqui. E elimino a ser, por que que eu elimino a ser? Porque tem um ela depois, sem preposição. É como se ele fosse um pronome reto, funcionando como sujeito. E não pode. Não pode dizer faz ela. A gente fala no dia a dia, sim. Mas não tem uma preposição ali. É como se ele fosse um sujeito. Ele não é sujeito. Não é do verbo fazer. De jeito nenhum. Tá? Então, por eliminação, eu já tiro essas três do ar. Só pelo que eu falei aqui. E eu fico com a B e com a E. Né, pessoal? Com essas duas aqui. E o que vai resolver a questão pra mim, nada mais é do que a colocação pronominal. Sabe por quê? Porque o não é uma palavra atrativa, pessoal. A gente aprende isso em colocação do pronome. O não puxa o pronome, pra antes do verbo. Ou seja, não pode ser veem eles. Tem que ser os veem. Ah, e por que não pode ser veem eles também? Porque o eles tá aqui como reto. Não tem preposição aqui na frente. Então, ele é reto. Se não tem preposição, ele é reto. Tá? E também não podia ser aquela ali. Eu já eliminava por ali. E já ficava com a E. Ah, mas por que é deles aqui? Porque é desvencilhar-se. Quem se desvencilia, se desvencilia de. Então, só pode ser deles ali. Entenderam, pessoal? Vocês têm ideia do tanto de coisa, né? Que a banca cobrou aqui, e que geralmente as bancas fazem nas questões, do tanto de conhecimento que a pessoa tem que ter pra resolver uma questão? Claro, a alternativa correta é a letra E da questão, né? E disso aqui, eu transformei nisso aqui. Leiam. Parem, deem um pause e leiam. Pra ver como isso aqui fica muito mais bonitinho, né? A gente utilizar, saber utilizar os pronomes, mas não é só saber utilizar o pronome, é saber a análise, a transitividade dos verbos também. Porque eu não posso estar jogando os pronomes oblíquos ali de qualquer jeito. Dependendo da transitividade, eu vou usar um pronome oblíquo, tá, pessoal? Tem isso também. E aí, o texto ficou bem bonitinho, ó. Só pra que vocês vejam. É muito legal quando o aluno chega nesse ponto aqui, ó. Ele começa assim, escrevendo assim, repetindo tudo, né? E chega nesse ponto aqui. Lá no início do ano, ele tá assim. No final do ano, ele tá assim. É muito legal. Eu acho isso muito bonito, tá? E acontece. Ou pelo menos no início do ensino fundamental aqui e no final do ensino médio aqui. Já tá de bom tamanho também. Mas acontece, eu já acompanhei isso e é muito legal. E quem tá estudando também, fica a dica pra vocês. A alternativa correta dessa questão é a letra E. E hoje, né, se você quer ajudar o curso, eu vou pedir pra que você se inscreva no canal, pessoal. É muito importante, tá? Não é só do meu canal isso. Mas eu sei, fiquei sabendo que a maioria das pessoas que assistem um canal, elas não se inscrevem. Quem se inscreve são as pessoas que realmente, né? Por um motivo ou outro, criam um vínculo com a pessoa, com o dono do canal. No caso aqui, sou eu, professor. As pessoas que se inscrevem porque gostam de mim, querem agradecer de alguma forma, né? Ser grato é tudo na vida. Mas eu mesmo tenho os canais nos quais eu me inscrevo e aqueles nos quais eu não me inscrevo. Mas tem uma coisa bem interessante. Quando o canal me ajuda muito, de verdade, eu realmente deixo o canal lá. Porque é chato deixar o canal ali. Eu me inscrevo e sei que aquele canal foi um canal que me ajudou muito um dia, né? E como forma de retribuição, eu deixo o canal ali. Só desativo o sininho, mas deixo ele ali. Eu sei que aquele cara é um cara que me ajudou. Aquela pessoa, aquela moça, seja lá quem for. É alguém que me ajudou muito. Então eu gostaria que você pensasse dessa forma e se inscrevesse no canal. Conferisse lá para ver se você está inscrito mesmo. Porque pode ser que você não esteja inscrito. Se a gente pensa que está inscrito, não está. Eu só apareço aí para vocês, mas vocês não estão inscritos. E se inscrevam porque é essa a forma de ajudar. É sim. O YouTube valoriza muito isso. Inscrito, engajamento, pessoa que curte, compartilha, visualiza. Enfim, né? É dessa forma que a gente cresce aqui. E claro, ajuda vocês a crescerem aí. Tá ok, pessoal? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.